Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é, uma ótima tarde para você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, nós chegamos na hora da misericórdia, hora de muitas graças, hora em que nós queremos reunir a família e nos voltar a divina misericórdia e assim nós vamos, aqueles que chegaram primeiro vão chamando aqueles que ainda não chegaram e aqueles que chegaram recente, convida mais alguém para poder rezar também e assim a nossa família vai aumentando e nós vamos nos voltando para a divina misericórdia o nosso coração precisa se voltar para a divina misericórdia porque é a nossa última tábua de salvação, é a divina misericórdia comigo só o Padre Francisco, boa tarde Padre, benção Boa tarde, Deus te abençoe, é bom estar aqui mais uma vez na misericórdia rezar com você que está em casa, porque o Senhor está no meio de nós, onde o Senhor está presente nada tem poder a não ser o amor de Deus que bom que você está conosco também, você que está aqui nosso santuário está lotado, né Cris, aliás Dani está lotado de gente, graças a Deus, porque aqui é o carro do Padre da Misericórdia é a casa do nosso Senhor amém, é isso mesmo, muitas pessoas acompanhando de casa muitas pessoas celebrando o dom da vida aqui no santuário hoje é segunda-feira, dia em que nós rezamos pelas nossas famílias então nós vamos juntar as famílias, não é Padre Francisco? o seu povo lá em Sergipe mesmo? é isso mesmo, tudo era Caju, né, nossa capital sergipana minha mãe, meus irmãos, meus parentes todos de Sergipe Deus abençoe a todos, minhas irmãs também, sobrinhos, sobrinhos netos, sobrinhos avó enfim, todos os sobrinhos isso mesmo, e eu quero louvar e agradecer também, nesse final de semana eu tive a graça de estar com uma parte da minha família, meu abraço para Ana Paula e Dilton que nos acolheram lá, a mim, o Augusto e a Helena com tanto amor e carinho para a Tia Águida, a Elaine, encontramos lá o Tizete, a Vera, o Lucas, a Tia Cida, o Tinácio, o Iorra e a Ana Júlia tudo para celebrar o aniversário da Ana Paula, nós louvamos e agradecemos a Deus por ela mas lá em Barbacena também, todo mundo reunido para celebrar o aniversário da minha querida Tia Gê então a família toda reunida, eu gosto sempre de falar, padre, porque as pessoas falam assim ô Dani, sabia que eu comecei a rezar pela minha família, de tanto ouvir você rezar pela sua família? e é isso mesmo, não é padre? se nós não formos os primeiros a rezar pelos nossos, como é que nós vamos fazer? é verdade, tem que puxar uns aos outros, motivar quem está em casa a rezar também com a Canção Nova a Canção Nova é a casa da família, a família Canção Nova, então o nosso motivo aqui é esse levar você também a rezar pelos seus, para você também ver a experiência com a sua família também porque a família evangelizada também consegue evangelizar os vizinhos, as vizinhas, enfim, o mundo inteiro, não é? isso mesmo, meu abraço também lá para a Tia Nadege e Fernando que esteve com a gente para a Pamela lá em Viçosa, sempre unida, rezando, intercedendo junto com a gente também a família inteira, minha família, todo mundo rezando e o bonito padre, é que eles vão mandando mensagem e tira foto foto do senhor já chegou aqui, eles já estão rezando com a gente tira foto e vai mandando, estamos rezando, vamos rezar, vamos rezar e eu gosto de fazer essa motivação também, porque muitas pessoas têm o grupo da sua família lá na sua família tem grupo no WhatsApp, padre? ah, temos, busca a pé quando eu busco a pé, a gente conversa, a gente briga, faz tudo naquele grupo, né? a família é assim mesmo a família é assim mesmo a família briga, conversa, faz tudo, né? porque a família é intimidade, nos conhece realmente como nós somos, né? isso mesmo, e assim nós podemos utilizar esses meios para evangelizar para falar de Deus e para poder rezar padre, vamos começar então hoje, a partir daqueles que estão fazendo aniversário e que vieram para a família aqui no santuário, celebrar o dom da sua vida então eu quero começar por quem está acompanhando de casa eu vou mandar um abraço para a dona Leonina, completando 91 anos lá em Cruzeiro, está acompanhando de casa mas estão aqui presentes? vou começar, padre, 54 anos de casados o seu Maurílio e a dona Mara, cadê ele? fica de pé, por favor ali, nosso abraço carinhoso vamos aplaudir, gente 54 anos de casados vamos aplaudir também, se preparem aí porque de 54, eu estou indo pela nossa ordem os mais velhos para os mais novos 52 anos de casados cadê o seu Aníbal e a dona Shirley? estão ali, vamos aplaudi-lo também correndo atrás para chegar mais perto estão aqui o seu Lésio e a dona Mônica 35 anos de casados, vieram de Itavira, Minas Gerais Deus abençoe muito, estão ali agora, aniversário de 38 anos acompanhando de casa o José Ribamar a mãe está aqui rezando e intercedendo obrigado padre tem mais aniversariantes aqui que é de Pindamonhangaba está presente aqui o Maílson José está aqui deve ter chegado aqui, deve ter passado está ali, ah sim, isso mesmo parabéns para ele vamos aplaudir, gente agora nós vamos reunir aquela turminha bonita eles vão ficar todos de pé junto deixa eu só ver se a dona Noelita está aqui presente vamos aplaudir a dona Noelita fazendo aniversário e agora essas crianças bonitas que estão aqui o Matheus de 10 anos de Taubaté e também completando aniversário de 2 aninhos ah não, aqui de casamento cadê o Matheus? o Matheus está ali, balançando o braço de casamento, 7 anos completando a Márcia e o Guilherme cadê eles? estão aqui, parabéns, Deus abençoe 7 anos, rumo aos 54, só foi diminuindo mas é porque a Mira está aí lá na frente também dois anos de matrimônio do Marcos deixa eu ver aqui direitinho não, Renato e Monique cadê o Renato e a Monique? aonde? ali estão ali também pertinho de muitos anos para a Mira chegar lá isso mesmo, muito bem quero mandar também um abraço muito carinhoso e saudoso para, eu deixei aqui que eram junto com os testemunhos mas eu já vou falar agora o Pedro de 9 anos cadê o Pedro de 9 anos? ali ó aquele moço bonito trouxe uma cartinha com uma letra linda rezando também e pedindo a Deus reza o texto da misericórdia quero pedir para um irmão Deus há de conceder essa graça e aqui também que está completando seis meses ah irmãzinha que está completando seis meses olha lá que gracinha agora eu entendi a cartinha ele está bem aqui eu quero mandar um abraço também e saudar aqui o Arthur de seis anos aqui o Arthur aqui bem pertinho de nós eles vieram trazer todas as intenções da família o seu pai Gustavo a sua irmã Luísa que ficaram em casa está junto com a mãe Caroline Deus abençoe vocês que joia as crianças aqui presentes no santuário traz sempre alegria ao nosso coração opa traz mais intenções para nós aqui tem um testemunho Dani é da Diná da cidade de Goiânia ela fala bem assim dia 18 de junho de 2020 apareceu um nódulo no meu seio do lado esquerdo fiquei muito aflita pois o mesmo doía muito e assistindo a canção nova reza um texto da misericórdia com a Dani e com o Padre Elison pedi para a Santa Faustina que me curasse dessa enfermidade e comecei a rezar o texto da Divina Misericórdia pedindo ao Pai das Misericórdia que me curasse dessa enfermidade que eu rezava o texto da Misericórdia todo dia e graças a dia 17 de julho de 2021 eu recebia a graça da cura então foi curada mês de de julho recebeu a graça da cura já trouxe o resultado do seu exame da cura desse câncer vamos aplaudir as nossas irmãs gente graças a Deus testemunha sempre é graça né e também eu estou aqui na mão Dani com duas folhas imensas de papel né sulfite de uma família onze pessoas pegaram a Covid temos aqui sete da família vamos ficar de pé a família que está aqui é sete Maria Alice Barbosa Castelo 80 anos foi curada do câncer aliás da Covid Jorge José de Carvalho também foi curado Ana Clara foi curada Letícia Maria Catarina Marcelo Arlete Renan Lucas Rafaela José Antônio Amanda Castelo vamos aplaudir essas pessoas todas graças a Deus vencer a Covid estão hoje agradecendo ao Senhor por essa graça alcançada então rezando por você que foi nessa intenção que é colocar todas as pessoas que estão nos hospitais nesse momento por causa da Covid você que está entubado você que está esperando o leito do hospital você que passou pela Covid que está com sequelas também fazendo toda a questão da fisioterapia do processo pós-Covid vamos colocar você aqui na gota da misericórdia também o padre o povo de Deus já quer pegar o diário para meditar qual vai ser o número que nós vamos meditar vai ser o 681 681 de Santa Faustina então enquanto você vai pegando o número 681 nós já queremos convidar você a entrar em contato conosco enviar o seu pedido de oração também enviar para nós o seu testemunho testemunho é para o nosso e-mail terço da misericórdia arroba canção nova ponto com testemunho é no e-mail terço da misericórdia arroba canção nova ponto com mas se você deseja enviar o seu pedido de oração pode enviar através do nosso telefone 12 3186 2600 nós já apresentamos todas as ligações realizadas com os pedidos de oração e também através das nossas redes sociais se você tem instagram você pode enviar para nós arroba tv canção nova e facebook também tv canção nova assim nós vamos recebendo os pedidos e as intenções de cada um de vocês e apresentando aqui na gota da misericórdia vamos então meditar o diário de santa faustina com pado francisco 681 é o artigo de hoje santa faustina aqui no nosso diário no mais pesados tormentos fixo o olhar da minha alma em jesus crucificado não espero ajuda dos homens mas deposito a minha confiança em deus na sua insondável misericórdia está toda a minha esperança na sua insondável misericórdia está toda a minha esperança porque eu fixo o meu olhar em jesus na cruz é essa frase hoje para nós nessa tarde que jesus nos convida a fixar o nosso olhar nele colocar a nossa confiança nele colocar tudo que nós precisamos aos pés dele porque é dele que vem toda a nossa fortaleza a nossa cura a nossa esperança é no senhor então coloque agora os seus sofrimentos nos pés do senhor nesse momento do que você vive hoje seus tormentos o que vai dizer Faustina aqui para nós hoje nos mais pesados tormentos fixo o olhar da minha alma em jesus crucificado são tantos momentos difíceis que nós passamos vivemos momentos de tormentos momentos de sofrimentos e o convite para você esse hoje que você possa fixar o seu olhar em jesus crucificado não espere a ajuda dos homens mas deposite a sua confiança em deus coloca nele a sua confiança de repente você está desanimado você está decepcionado você está sofrido porque você não conseguiu aquilo que você tanto precisava agora se eu falo para você volta esse olhar para mim porque sou eu que sou a fonte insondável da misericórdia sou eu sou eu que te levanto das suas quedas sou eu que te curo sou eu que te salvo sou eu eu sou a misericórdia encarnada a misericórdia se encarnou no meio de nós gente se humanizou e a misericórdia tem um nome é jesus ele que é a nossa fonte ele que é o lugar do nosso repouso da nossa segurança é o senhor de repente você perdeu as suas forças de repente você não consegue mais nem olhar para cima tantas coisas que você vive tanto tormento que você está passando coloque agora a sua confiança a sua esperança no senhor que você agora resiste esse texto da misericórdia com a certeza de que o senhor é a sua confiança ele é o seu sustento é ele que vai devolver a você a esperança que você perdeu amém e eu aproveito e coloco também aqueles casais aquelas famílias que se dividiram que se separaram e que há esse grande rombo e ao ouvir aqui nós celebrando os aniversários de casamento o seu coração ficava ainda mais partido mas coloque a sua esperança na divina misericórdia coloque a sua esperança em Jesus Cristo ele une todos nós que cada família possa experimentar a divina misericórdia que não é só para aqueles que estão juntos mas também nós apresentamos aqueles casais às vezes eles enviam mensagem para nós não é padre Francisco dizendo e a minha família eu me separei e agora nós vamos rezar por você também vamos rezar pela sua família também que a sagrada família de Nazaré acolha a sua família como ela está eles acolhem como está nesse momento vamos rezar o terço com confiança vamos ficar em pé vamos rezar o terço com como se fosse o primeiro o único o último da nossa vida com confiança com fé com esperança com o bem trouxe o padre Francisco em nome do pai e do filho e do espírito santo amém pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém crê em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do espírito santo nasceu da virgem maria padeceu sobre o ponço pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de deus pai todo poderoso de onde adivinha julgar os vivos e os mortos creio no espírito santo na santa igreja católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém eterno pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diretíssimo filho nosso senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso dilitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso dilitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso dilitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso dilitíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos aguardar a bênção no final do texto da misericórdia, a bênção das famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós nos bendizemos, Senhor, que na vossa infinita misericórdia, quiseste que o vosso Filho, feito homem, fizesse parte de uma família humana, crescendo no ambiente da intimidade doméstica e conhecendo as suas preocupações e alegrias. Humidemente vos pedimos, Senhor, guardar e proteger todas as famílias, fortalecida pela vossa graça, goze da prosperidade, viva na concórdia e como igreja doméstica, seja no mundo testemunha da vossa glória. Que Deus sobre vós, a bênção do Santo Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero trazer aqui o testemunho da Miss Lene e do seu filho Bernardo. A irmã dela está aqui, levanta o braço e trouxe o testemunho. Ela conta para nós que quem rezava era a mãe delas. E há dois anos atrás ela engravidou e teve um parto prematuro devido a uma pré-eclâmpsia. E teve o filho com 30 semanas, pesando 930 gramas. Ficou 43 dias internado na UTI neonatal. Quando ele teve alta, foi um sonho, ela disse. Mas os médicos alertaram que eu cuidasse bem dele para que não precisasse voltar para o hospital. E foi então que eu comecei a acompanhar o Terço da Misericórdia todos os dias. E pedia que ele ficasse forte e não precisasse voltar ao hospital. E Jesus ouviu as minhas preces. Hoje ele tem dois anos e muita saúde. Não precisou voltar. Meu filho se chama Bernardo e eu Miss Lene. Então muito obrigada pelo testemunho, por trazer aqui. Quero também trazer o testemunho da Dona Maria José da Rocha. Cadê ela? Dona Maria José está ali, sentadinha. Contou para nós que sempre às três horas, ela morando em São Bernardo do Campo e a sua irmã na Bahia. Rezavam com uma corrente de fé, pedindo ao Pai das Misericórdias pela saúde da sobrinha Maria Joselita. Que teve um AVC hemorrágico. Ficando vários dias na UTI. Quando saiu, nem podia se sentar. Hoje, pela graça de Deus, ela está bem, andando e sem sequelas. Vamos aplaudir a graça de Deus. Louvado seja Deus por esse testemunho. No dia de hoje, nós recebemos aqui no santuário inúmeros testemunhos. Nós louvamos e agradecemos a Deus por todos esses aqui. A nossa equipe vai guardar todos os testemunhos. E à medida que for possível, nós vamos lendo todos os testemunhos. Vocês agora acompanham a Santa Missa rezando pelas famílias. Reúne a família. Se faltou alguém, reúne agora, porque a Santa Missa é o cume do nosso dia. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao Padre Francisco pela presença também. Até a próxima, Padre. Até a próxima vez, não é? Se Deus quiser. Vamos proclamar juntos a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! 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 Tchau, tchau.